Ora bem, meus amigos, segunda-feira, pós-Super Bowl e por isso é que o Pintos está com aquela cara de sono. Eu aproveitei para repor algumas horas e feliz, feliz, bastante alegre e temos muita coisa para falar. Uma das coisas que nós vamos falar, aliás, a única coisa que nós vamos falar é da tua, qual é que achas que é o termo certo? A tua revolta, não, a revolta se calhar é muito frustração pelo trade deadline dos 76ers. Ah, meu, não é frustração, antes de mais, boas a toda a gente. Não sei, eu, tipo, gostei, quando o Murray foi pelo Buddy Hield, eu estava à espera de muito mais, a gente não estava à espera só daquilo. E acabaram o trade deadline sem mais um big, para mim foi um positivo. Vamos recapitular, portanto, os 76ers saíram de quinta-feira com três trocas. A primeira troca deu-lhes o Buddy Hield, uma troca pelo Marcos Morris, o Korkmaz e três picos de segunda ronda. Depois trocaram o Patrick Beverley pelo campaign, receberam uma pique de segunda ronda, não é? E depois trocaram o Jadon Springer por uma pique de segunda ronda, certo? E entretanto, espaçamos o Daniel House e uma pique de segunda ronda para a Detroit. Ah, exatamente, o Daniel House que também foi, não sei se já foi, mas iria ser... Já levou o barato. Já levou o barato, exatamente. Eu até li qualquer coisa de vários candidatos poderiam estar interessados, eu pensei que é, se o candidato onde eles estavam não o punha a jogar, porquê é que os outros haviam de o pôr a jogar? Phoenix. Sim, por exemplo. Mas ainda não foi, para não? Ou falhou mesmo? Acho que não, mas cheiram a Phoenix. Ok. Portanto, começámos com a troca do Buddy Hield e tu imaginaste... Para já vamos isolar esta troca. Boa troca? Sim, finalmente libertámos o Korkmaz depois dos 350 pedidos de troca dele nos últimos 4 anos. Ah pá, ter o Buddy Hield ao lado do Embiid e o Max aí. Quando a troca aconteceu, no Twitter tinha uma cena de tipo, imaginem o Embiid receber a liga zona da Daniel, ter o Max aí e o Batum, o Buddy Hield e mais um. Ok, eu e o Tobias também ultimamente, que ele andava a tirar um bocadinho de sério. Mas ter o Embiid com aquele espaçamento todo à volta é um problema absurdo para as equipas adversárias. E achava mesmo que vinha mais alguma coisa de partida aí. Estamos a falar de um dos melhores atiradores da história da NBA a nível de volume e percentagem. Portanto, concordo perfeitamente que no papel, olhando para esse line-up eventual, é um spacing muito difícil de contrariar quando tu tens um jogador com uma gravidade tão grande como a do Joel Embiid. A seguir, recebeste, já não sei muito bem como é que foi a ordem, mas mandaste embora o Patrick Beverly, basicamente, não é? E esta foi uma troca que não foi muito bem compreendida, pois não? É sim. Eu, ao início, não percebi bem a troca, mas depois de ver os dois jogos do Campain em Filadélfia, acho que percebo-me melhor. O Petto Beb, apesar de ser um colter-stater e defensor de ponto de ataque incrível. Incrível? Ok, já tem melhores dias, mas é que continua a cumprir. Agora, em termos ofensivos, a equipa, principalmente o St. Jerome Embiid, aquilo estava muito estagnado. E o Petto Beb, apesar de ter ali um package engraçado ali no pintado, com uns hookshots e uns step-truths e estar a mostrar algumas coisas desse lado do campo, ter o Campain é completamente diferente. Até porque o Patrick Beverly este ano está a lançar pouco mais de 30% de três pontos. E o Campain logo no primeiro jogo meteu logo quatro triples e dá uma dinâmica diferente ali a atacar nos close-outs e a correr pick-and-roll. E, na verdade, eu não tenho percebido muito bem. E o Petto Beb está a ter, acima de tudo, estava a dar boas vibes, que eu acho que é a primeira coisa que ele faz a uma equipa. E se por sempre não é uma coisa que é muito underrated, as vibes que uma equipa têm. E pronto, na altura fiquei um bocadinho, mas o Campain tem dado boa resposta e agora também já assinámos, entretanto, o Kyle Lowry. Sim, sim, já vamos a isso. Depois veio a troca que mais surpreendeu e que será preciso depois explicar e já vamos falar dela, que foi o Jadon Springer por uma pique de segunda ronda. Olhando só para a troca em si, e, obviamente, deste um jogador por uma pique de segunda ronda, ainda por cima um miúdo que estava a mostrar algumas coisas nesses últimos tempos, foi um bocadinho incompreensível. Mas temos que colocar isto depois, daqui mais lá para a frente, no maior cenário. Mas gostavas do Springer? Sim, eu gostava muito do Springer. O meu problema não é nem a tanto do Springer ter sido trocado, é tipo ser preciso trocado para o Boston. É que se fosse para uma equipa da Conferência Oeste, ou para o Charlotte, ou o whatever, para mim até engolia bem. Agora, trocar para a equipa que é de longe, a equipa mais forte da Conferência Oeste neste momento, dar-lhes mais um defensor inacreditável no perímetro, tendo em conta que eles já têm dois. E depois o Springer, pronto, no ataque é que ele não está muito crudo, o dribble dele é muito mau, muito mau. E em termos de lançamento, o lançamento é tudo menos consistente, mas eu acredito que com o trabalho e com a aposta, porque com os dois anos do Springer com o Doc River foram dois anos perdidos, porque toda a gente sabe como é o Doc River com os jogadores jovens, e basta ver o que está a acontecer com o Andre Jackson e com o Marginbo Champion no hockey, para perceber como é que é o uso do Doc River dos jogadores jovens, até o Maxi teve muitos problemas em entrar numa rotação nele. No segundo ano só pega titular, porque o Shaq Miltão se ilusionou na pré-época, se não era o Shaq Miltão que ia pegado titular. Portanto, acho que os primeiros dois anos do Jornal da NBA foram um ano de perdidos, a pessoa voltou a dar na G League, até ter sido o final MVP da G League quando os Blue Codes ganharam a equipa dos Rockets, ou os Rio Grande, o Baleia Bipers, o Baleia Bipers, o Baleia Bipers, mas o potencial defensivo está lá. Aliás, no dia antes da 3D Line, ele tinha feito um jogo inacreditável contra o Steph Curry. Tinha sido o pior jogo que o Almeida de Steph Curry no último mês. E claro que doeu, e pessoalmente tem sido para Boston, mas eu percebo o porquê do Daryl ele tem feito isto, são mais 4 milhões que se abre em cap space para o off-season e parece-me que não. Sim, aliás, podemos já mergulhar aí, não é só mais 4 milhões. O que essa troca fez foi, fez com que os 76ers este ano não fossem uma equipa que entrasse no luxury tax. E isso promove imediatamente duas coisas. A primeira coisa é, aqui estamos a falar de um bilionário, portanto a nossa preocupação com os milhões dele não é. E quem acabou de comprar uma equipa de futebol americano? Ah foi, quem é que ele comprou? Os Commanders. Ah foi? Foi ele que comprou para lá o Bob Myers. Ah, boa, boa. Ah, exatamente, depois foi, depois foi como advisor, exatamente. Mas, portanto, a equipa não paga o luxury tax, vocês estavam previstos mais, se continuassem, estavam previstos pagar cerca de 6, não é? Não estou enganado. É mais coisa, mais coisa. Mas nós no ano passado já ficávamos abaixo do tax, porque não ia entrar no repeater. Eu sei, eu sei, mas... O Josh Harris sempre foi muito relutado em pagar o luxury tax. Não, mas aqui há outra coisa, que é, sim, não iam entrar no repeater, mas o que isso faz é, partindo do princípio que vão gastar dinheiro no verão, de formas que já podemos falar daqui à frente, mas faz com que vocês adiem mais um ano o poder em ser repeaters. Portanto, na pior das hipóteses, vocês agora só voltarão a ser, ou só poderão ser repeaters em 2028, o que é bom. E depois permitiu, obviamente, a questão financeira, não paga luxury tax e habilita-se a receber o dinheiro que as outras equipas vão ter de pagar à liga, portanto isso aí, quem é milionário quer sempre mais dinheiro. Mais 12 milhões ao lado do que é. Exatamente. Acho que é 13, 14 milhões, mais coisa menos coisa. É o que está mais ou menos previsto. Ah, pois. Eram 11 se os Lakers tivessem saído do tax. Exatamente. Exatamente. E depois permite outra coisa, que é acesso à full mid-level exception, à bi-annual, portanto, atingem uma série de bónus, de bónus não, de exceções que lhes permitem não só terem o dinheiro que têm para gastar em free agency, como ainda terem as suas exceptions. O que é, para uma equipa que tem Joel Embiida e Tarese Maxi, ter isto tudo à disposição é quase histórico. Normalmente não acontece. Quem tem o MVP, a não ser que seja um MVP que seja MVP no seu contrato rookie tipo Derek Rose, não é? Normalmente não tem isto. E, portanto, olhando para isso, percebemos o porquê de Jander Springer ter sido trocado. Como percebo o que estás a dizer de ir para Boston, vamos ver quanto tempo é que ele vai jogar lá, porque realmente, a nível de rotação, quando eles chegarem ao playoff, diria que ele não entrará nessa rotação. Na época não joga, até porque ele chegou lá com uma lesão, ele está com uma lesão no tornozelo. Mas está, mas está. É no nervo do tornozelo, é um impeachment qualquer. Tipo, nem é por estas tantas, a ver, eu acho que era apostar em potencial dos fixers. Ok, ok que ele parece que fez um home run com os dois undrafted rookies que eles tiveram, com o Turk, e principalmente com o Ricky Council. O Ricky Council, quando eu o vi na Summer League, eu fui o primeiro a dizer que se este rapaz tem um lançamento exterior, vai ser um jogador de impacto na NBA e ele já está desenvolvendo um lançamento exterior, já está com bons porcentagens na G League e o homem é um posto de energia, tem tamanho de extremo na NBA e já fez um excelente jogo contra os Wizards e tem dado boas indicações dos últimos tempos. Por isso, até aí, acho que o Murray, em termos de identificar talento no draft, desde que chegou aqui, foi ele que trafetou Isaiah Joe, o Paul Reed, o Tyrese Max, e o Tyrese Max é uma escolha de draft dele e por aí confio eu 100% no Murray. Agora, vamos lá ver o outro. Eu só não gostei de uma coisa que ele disse, eu estive a ver há bocadinho a conferência de imprensa dele de recap do trade deadline. Eu só não gostei do que ele disse de... Ele podia ter dito claramente que é uma medida para podermos não ir ao Logitex, podermos ter as nossas exceções para o próximo ano e foi dizer que acreditamos que a pique de segunda ronda vai ser mais importante para nós na conquista do título do que o Jadon Springer. Isso aí é logo estar-se a alimentar o jogador que cada vez que jogar contra vocês vai e vai e vai querer... Exato. E basicamente aquilo que disse foi que o Jadon Springer está 2 years away from being 2 years away. É uma coisa que está assim. Exatamente. Uma expressão muito utilizada na NBA. Ele diz que esta segunda ronda vai ser mais útil na próxima trade deadline do que seria o Jadon Springer. Ah pá. Posso ir perceber porque eu acho que o outro que o... É, mas não se diz. Eu também percebo. Mas não se diz. Não se diz. Estamos a falar de um miúdo de 21 que tu deraftaste. Portanto, é parvo dizeres disso. Mas independentemente disso. Ora bem, o que é que isto significa para os 76ers? Significa que no fundo vocês andaram ali como os americanos gostam de dizer tread the needle entre o melhorar o teu plantel para este ano porque acho que a adição do Buddy Hill é uma melhoria e não comprometer o futuro. E já vamos falar do futuro do futuro que vocês podem ter no verão. Agora, a grande questão é isto só faz sentido porque eles prevêem que Joel Embiid regresse, não é? Porque senão nada disto faz sentido. Sim, é assim. Aquilo foi uma laparoscopia. Aquilo foi limpar o menisco. Eu acho que foi a mesma operação que o Evan Mobley teve quando se alusionou nos queiros. Ele voltou em mês e meio. Aquilo é coisa para seis a oito semanas. Agora, o problema do Embiid é que já são lesões atrás de lesões e é um corpo. É no mesmo joelho onde ele já retirou uma pequena parte do menisco. Sim. A lesão que ele teve contra os Ox em 2021. Exatamente. Em 2021 nós temos play-offs. E depois regressa contra os Ox. Ou regressa antes e depois faz a série contra os Ox limitado. Isto para dizer, normalmente há três formas, dependendo do sítio onde o menisco está alusionado, há três formas de lidar com isto. Uma já ninguém usa. O último jogador que eu me lembro de ter feito isto foi o Dwayne Wade e ele arrependeu-se que é tirar o menisco. O menisco é uma espécie de uma membrana que está entre os ossos do joelho, digamos assim. É um amortizador. É basicamente é isso, um amortizador. E portanto, antigamente havia muito aquela coisa de retirar o menisco. Eles já não fazem isso porque retirar o menisco realmente é uma recuperação mais rápida e só que, basicamente, é joelho a joelho e é osso a osso e portanto, no futuro dá problemas. Depois há... É pé de próteses depois no futuro. Exatamente. Depois há a reparação. Reparação é o pior no sentido de tempo de recuperação. Normalmente a reparação são sempre 6 ou 8 meses. Não há hipótese. Mas é normalmente quando temos jogadores mais jovens que têm esta lesão, eles preferem a reparação porque perdem uma época mas normalmente regressam sem qualquer mazela. E depois há o que o Joel Embiid já fez e aparentemente terá feito algo semelhante agora que é remover uma pequena parte dependendo do sítio onde é a lesão se der para remover uma pequena parte. Ora, à medida que vamos removendo, vamos removendo, não é? Vai ficando mais pequenino mas pronto, é o que é e o Joel Embiid vai ter de lidar com isto para o resto da carreira. Teoricamente as informações que temos que não são totalmente claras mas como tu disseste e bem será um problema para 6 ou 8 semanas. O Evan Mobley teve uma lesão mais ou menos semelhante regressou até mais cedo do que se previa. Vamos ver o playoff está há o quê? Dois meses e... Dois meses? Dois e mais. É porque é na terceira semana de abril que começa a semana. Perceito, dois meses e uma semana. Portanto, em princípio, se as coisas correrem bem, Joel Embiid estará no playoff e até se calhar uns joguitos antes para... Vai dar tempo para ele ainda ter uns joguitos na fase regular. É isso. E esses joguitos na fase regular podem ser importantes, não é? Porque... Porque os chiques vão agora entrar num gauntlet, basicamente. Porque eles... Jogámos hoje contra Cleveland fora, depois é Miami, Nova York, Milwaukee, Boston, Cleveland outra vez. vai ser agora... Depois do All-Star, pelo menos até a final do mês de Fevereiro vai ser um gauntlet enorme e nós estamos até por ter muitas dificuldades para ganhar em equipas horríveis. Por isso... E ainda por cima estamos com o Melton e com o Barton muito fora também. É, o Melton, ele no fim de semana passado, antes deste, tinha dito que esperava jogar na segunda. Já passou... Exato, já passou uma semana. Já passou uma semana. Hoje não joga. Hoje não joga e o Nick Nurse disse no fim de semana que havia uma decent chance que ele pudesse regressar antes do All-Star Break. Já só tem mais um jogo para fazer, que é quarta-feira. Neste momento os 76ers são quintos. Já estão a quatro jogos e pico de Cleveland, que está em segundo, que está numa fase absolutamente inacreditável. E têm três jogos e meio... Não, dois jogos e meio de avanço aos... Três derrotas. Três derrotas, basicamente, sim, sim, sim. O Miami perdeu o ano. Miami perdeu o ano, sim. E vai perder mais porque o Jimmy Butler aparentemente vai estar ausente algum tempo. Eu contra Miami nunca aposto, nunca aposto, esquece. Apostar contra Miami é complicado. Vamos ver, vamos ver. Há alguma altura isso vai acabar. Isto para dizer que não estás assim tão longe do play-in, não é? Sim, mas se o Embiid voltar não estou nada a preocupar de ter que jogar play-in. Ah, ok. Digo-te já, a única coisa que eu não quero é ficar no oitavo lugar e apanhar a bolsa na primeira ronda. O ideal até era ficar em sexto ou sétimo que era para evitar a bolsa não ter a final de conferência. Que é a única equipa que eu tenho receio na conferência é este porque eu desde... No dia em que os Bucks contrataram-me Doc Rivers disse logo que eles não são problema absolutamente porque eu já vivi a experiência de Doc Rivers durante três anos e foram três anos perdidos do prémio do Embiid e eu duvido que os Bucks neste momento passassem uma série contra Nova York mas duvido mesmo, acho mesmo que não passava enquanto aquilo eu não tenho as minhas sérias dúvidas e contra nós se o Embiid estiver saudável não estou preocupado. Ok, assim também eu acho que quando tens o Embiid não tens de estar preocupado com nada. Se ele estiver saudável porque ele não joga uns playoffs saudáveis desde a bolha. Eu diria pois é isso e na bolha não havia Ben Simmons pois não? Pois não. O Embiid nunca ganha um jogo de playoffs sem ter um companheiro alçar ao lado. Nunca? Desculpa? Nunca ganha um jogo de playoffs sem ter um companheiro alçar ao lado. Vai ter agora vai continuar sem ganhar? O Tobias Ares nunca foi alçar? Não, nunca foi. Nunca foi alçar? Muito bem. Olha, vamos então há aqui um risco mas eu percebo perfeitamente que não há grande medo de mesmo que cai-lhes em play-in se tiveres Joel Embiid não há aqui nenhuma equipa que assuste e eu gosto dos Knicks gosto dos Cavs mas se Joel Embiid estiver também há favoritismo. Olhar para o futuro olhar para a próxima época vamos assumir que Joel Embiid estará a 100% na próxima época e vamos aqui olhar para o plantel garantido dos 76ers para o próximo ano. Estás pronto? Temos o Embiid o Kev Reed do Max e o Paul Reed que passamos na primeira luna. Neste momento vocês têm 3 jogadores? Não, só temos 2 ainda porque o Paul Reed não é garantido para já. Sim, vamos assumir que ou seja, é uma possibilidade de terem Paul Reed há 3 possibilidades de terem jogadores portanto que é o Joel Embiid 7 milhões do Paul Reed que são totalmente não garantidos e os 6 milhões e pouco do Teres Mexic que depois são 13 segundo aquilo do Bobby Marques são 12 ou 13 milhões o que é pedido? Sim, mas o Old ou seja, quando tu fores à Free Agency conta os 6.2 portanto neste momento eu penso que tinha percebido que eram 12 milhões ao menos para aquilo que o Bobby Marques tinha pedido. não porque é o valor da Qualifying Offer ok agora para ou seja se vocês lhe dessem a Qualifying Offer aí sim para o Cap ia contar 13 mas até não lhe oferecerem isso e como não vão oferecer provavelmente no dia a seguir a terem o plantel fechado vão dar aqui um Max Extension ao Max ou algo muito semelhante portanto e como ele vai ter o NBA também acho que vai dar espaço para não termos o Black Super Max Olha que eu já deixei de assumir a questão do All-NBA porque a questão dos 65 jogos vão haver mais jogadores a lesionar-se e há jogadores que já estão a bater no limite Está a baixar os números e quero acreditar que eu gosto muito do Max mas 25% do Cap chega a 30% ainda é certo sim é Derek Rose Provision 25% e não são 7 a 8 milhões a brincar do Cap Exatamente Exatamente Olha vamos olhar então para as possibilidades Possibilidade 1 assinar com toda a gente assinar com o Tobias assinar com o Buddy Hilde assinar com o Batum não o Batum já disse que se vai retirar Infelizmente porque o Batum eu ficava com o Batum acima do Tobias sem pensar duas vezes Eu confesso que ao ver o Batum jogar eu penso porque é que ele se vai retirar com 35 anos O homem é incrível Não faz sentido Não faz sentido Melton eventualmente o Kelly Ubra Portanto podem reassinar com esta gente toda e ainda terem aqui alguma flexibilidade Campo 2 Free Agent Neste momento o único nome digno de realmente atração é o Paul George vamos assumir que o Anunobi e que o Siakam já renovou já portanto vamos assumir que o Anunobi vai ficar Não assinou Vamos assumir que eles os dois vão renovar sobra para já o Paul George que parece-me um sonho difícil de atingir porque vamos assumir também Eu acho que o Paul George vai à Free Agent Sim, mas isso não quer dizer que não renove com Em relação ao George eu acho que o Murray está fazendo um tempo por enganos do tempo que é uma coisa que é proibida para a NBA mas também se o Custin continuar a engançar picos de segunda ronda as equipas não vão Olha, é o Jadon Springer Não, porque o Paul George de certeza é que há alguém que lhe vai dar um Max Contract sejam os Sixers ou os Pacers não sei se os Pacers têm espaço Não, os Pacers já não têm Mas podem fazer sign-in-trade Podem fazer mas quer dizer não, porque eu acho que o contrato que os Clippers fizeram à Kawhi eles vão fazer isso como aquilo que eles querem dar ao Paul George vai andar nessa onda e o Paul George se for ao Open Market os Sixers de certeza que lhe dão o Max Contract por isso é a ver se ele quer ou não e é que se os Sixers lhe garantirem os 4 ou 5 4 anos no máximo não sei se são 4 são 5 são 5 são 5 pronto se os Sixers lhe garantirem os 5 anos eu acho que os Clippers vão deixá-lo fugir não sei o que até principalmente se eles acabarem por ser campeões ele fica com o anel e acho que não vai ter medo nenhum de assinar opá eu sei que parece complicado e LA é LA mas não é tão certo como o Kawhi na minha opinião porque o Kawhi disse mesmo que queria ir para LA e que não queria sair da LA e o Silvio Alman usou isso na negociação do contrato agora o Paulo de Jorge é diferente é assim a questão do Paulo de Jorge é eu acho que é um bocadinho semelhante à do Kawhi no sentido em que ele sempre mostrou uma grande vontade de estar em Los Angeles ele é de Los Angeles portanto também tem esse argumento aqui a grande questão é os anos de contrato não é? ele tem uma player option para 48 milhões mais coisa menos coisa 48 ou 44? 48 mais baixo que o Zor é? ah claro claro portanto o Kawhi assinou um contrato de 149 milhões em 3 anos e assumiu-se que era mais ou menos isso que eles iam dar ao Paulo de Jorge o Paulo de Jorge é um ano mais velho que o Kawhi ainda que não tenha o mesmo grau de problemas físicos que o Kawhi já teve tirando a perna partida eu também se fosse ao Paulo de Jorge partindo de um princípio que vou ter um resto de época saudável eu também preferia ir à free agency mas o meu problema ou vá a minha expectativa não é ele assinar antes ou na free agency a minha expectativa é se ele for à free agency eu não tenho grandes dúvidas que os Clippers estarão dispostos a dar o contrato máximo ao Paulo de Jorge e porquê? porque eles acabaram de renovar com o Kawhi acabaram de ir para um novo pavilhão provavelmente vão ter de pagar ao James Harden e vão deixar sair o Paulo de Jorge ou seja vão ficar piores depois de pagarem outros dois jogadores vamos ver teria de acontecer uma teria de acontecer algo o que teria de acontecer aqui na minha opinião era os Clippers oferecerem algo ao Paulo de Jorge que ele achasse insultuoso certo e aí estamos a falar de um nível de conversações que podem barrar-se logo à partida portanto este seria o vosso primeiro alvo ou o vosso principal alvo ou tens o teu sonho no Lebron James o meu sonho do Lebron James era eu gosto muito do Lebron toda a gente gosta quer dizer há malta que não gosta do Lebron mas eu acho que o Lebron era o fit perfeito nesta equipa mesmo com 40 anos porque dá um sonho de bola e dá para o Max jogar fora da bola ele vai ficar em LA claro que vai ficar em LA estás maluco mas está tudo doido ok mas portanto seria o Paulo de Jorge não é? no cenário de não poderes ir à malta de Toronto especialmente ao Anunobi sim o Seacam dispensa exato exato mas era uma das outras soluções olhando para o resto não há aqui nomes que que interessem nem sequer olhando para a free agent mas não não deve ter nada como se me entusiasme agora há um outro cenário e eu acho que este é o mais provável é o mais que provável que é o arredondando e ajuda-me se eu estiver a dizer mal arredondando isto andará na casa dos portanto já contando com o plantel todo cheio porque vocês vão ter que ter o plantel cheio portanto não tem totalidade do dinheiro para gastar andará na casa dos 60 e picos não é? não estou errado anda acima um bocadito acima dos 60 um bocadito acima portanto 60 milhões é muito milhão e 60 milhões permite fazer uma coisa trocas trocas permite fazer trocas por jogadores que vocês possam aglomerar nos 60 milhões e há alguns nomes que podem aparecer em trocas mas isso nós não sabemos eu sei que o nome de Donovan Mitchell eu sei que o nome deste e daquele podem aparecer em trocas mas o Donovan Mitchell não gosta do fit não gostava de ter Donovan Mitchell contar isso mas sim ok ele já está com o Garland já não é brilhante mas porra é que será opá o Donovan Mitchell é um jogo extraordinário Donovan Mitchell Joel Embiid e Maxi ofensivamente e para defender eu sei eu sei o problema é esse percebes não sei eu percebo eu acho que o Donovan Mitchell se sair vai ser para o New York ou para o Brooklyn acho que vai ser para uma das duas sim mas isto eu falei do nome de Donovan Mitchell por acaso porque nós não sabemos o que é que vai acontecer até lá haverá uma equipa que vai ser eliminada cedo mais no playoff ou que não vai ao playoff e vai e alguém vai aparecer ali Giannis hã? Giannis Giannis e Joel Embiid era fixe isso era fixe opá eu digo muitas vezes na brincadeira lá no pausa que o Giannis vai mandar os Bucks para estar depois de terem que contratar o Doc Rivers não vai aguentar sequer uma época e vai ter que ser trocado pois eu não sei eu diria que no dia em que atenção eles não contratavam o Doc Rivers e o Giannis dizer que sim e no dia em que o Giannis disser eu não quero jogar com o Doc Rivers o Doc Rivers faz as malas e vai embora primeiro vamos ver o homem acabou de renovar com eles mas houve não seria o primeiro nem seria o último exato eu gostava de ter um extremo mas eu não sei que extremo é que pode ficar a bailar-boa agora percebes e não é só os jogadores estrelas eu até acho que o cenário mais provável era o que eu ia dizer o cenário mais provável é nem aparecer uma estrela 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 e aparecerem ali dois três jogadores que se podem tornar mais interessantes porque nós estamos a falar de uma equipa que já tem duas estrelas já tem dois dois jogadores para marcar pontos portanto haverá aqui outros jogadores que poderão aparecer que podem não ser considerados estrelas mas que com 60 milhões livres dá para ir buscar dois destes em trocas portanto há aqui uma série de caminhos qual é que achas que é o caminho mais provável estrela neste caso Paulo Jorge várias peças uma troca o que é que achas reassinar esta malta toda o que é que achas é sim se o Batu me reponderar a ideia vamos a ver eu a única malta que acho que o Darren Murray tenho interesse em reassinar dos que estão agora no plantel e assim já pego pego nas três situações eu acho que o Melton porque nós igual temos os border rights por isso mesmo que a gente dá para ir acima do cap o Melton o Melton é para ficar de certeza sim vocês têm os border rights de toda a gente menos do que a Lyubra pois é mesmo menos do que a Lyubra assim mas também se ele assinar o contrato de meeting o mínimo fica de López exatamente ou seja o Melton eu acho que é para reassinar não seja qual for o preço porque eu acho que no meio ninguém vai dar-lhe um contrato a Bruce Brown mas acho que é para reassinar eu adorava que o Batu me responderasse e quisesse jogar mais um anito pelo menos mais um anito porque o homem é um jogador extraordinário o Tobias Arias eu acho que ele vai para ir para o Detroit e sinceramente eu acho que eu acho que a paciência do Tobias Arias em Filadélfia já está e então nos últimos jogos aquilo tem sido horroroso ele e o Caliúbra nos últimos jogos têm dado cabelos brancos tem sido horrível agora de resto é assim depois também não estou a ver quem é que os Sixers têm a mais interessante para reassinar por isso eu acho o Melton é para ficar e se o Batu me responder e quiser ficar tem para ficar eu o Caliúbra não ficava mas percebo que eles queriam ficar com o Caliúbra agora depois do Paul George se estiver disponível tudo isto entra em stand-by e vão ao Paul George eu acho que o Morty vai fazer as diligências todas para perceber qual é que é o interesse do Paul George tenho quase certeza que ele já o ligou mais que uma vez o problema do Paul George é que também deve haver lá o Arda na fazenda da cabeça e dizer rapaz cuidado como é que tu vais te meter e tal só aí já estamos em desvantagem depois em termos de trocas é isso os Sixers precisam apesar do Maxit ser um excelente criador ele não controla um pai criando alguma coisa mas agora quando as defesas metem-lhe o foco principal ele está a ter muitas dificuldades ele teve aquele jogo estúpido em no time que meteu logo os primeiros 6 triples e eu ganho imenso o campo para ele mas desde aí tem sido complicado porque as defesas apertam no Scott e ele tem algumas dificuldades de finalizar a volta do sexto quando há lá a malta lá de baixo para contestar o lançamento o mid-range já está na volta dos 37-38% e o release dele e o jumper dele tem que dar para mais e por isso o Maxi precisa de um segundo criador e eu passava com uma das coisas que o Murray ia buscar nessa deadline era um segundo criador e eu pensava que o Jordan Clark se não algo assim do género acabasse de ir para a Philadelphia opa depois é assim se os Bulls decidirem de uma vez por todas para mandar o pessoal embora eu acho que o Murray vai buscar o Caruso eu espero bem que ele vai buscar o Caruso e depois é ver o que é que fica disponível no mercado de trocas eu não sei que extremos é que podem ficar disponíveis eu não sei como é que está a malta em termos de contrato eu não sei se os Nets têm alguma alguma relitência em despachar o Cam Johnson que eu acho que o Mikael não é bom despachar mas o Cam Johnson for disponível eu acho que o Murray tem vários jogadores Dorian Finne-Smith é o nome sim o Cam Johnson está a fazer um ano bastante aquém das expectativas portanto é outro nome que pode aparecer haverá outra malta que eu não me estou a lembrar sem dúvida nenhuma a questão do Caruso é a questão do preço eu dou duas piques primeiro a volta para o Caruso pois eu não rapaz não dou porque estamos a falar de um jogador que tem vários problemas de lesões ele está agora mais uma vez com um problema num dedo no pé o contrato é ótimo só que é daqueles contratos que depois chegas a uma altura que não consegues fazer nada com ele depende do eu adoro o Caruso adorava que ele voltasse aos Lakers depende do valor que me pedirem por ele certo depois há uma questão que eu também tenho optou a meter o olho eu sou muito fã eu a equipa que vejo mais jogos a seguir aos Sixers são os New Orleans Pelicans devia ter visto para 70% dos jogos dele para 34 a 35 jogos dos Pelicans Ingram? não o Orbe ou o Trey Murphy porque eu não sei se eles querem entrar no Luxury Tax porque eles nunca entraram no Luxury Tax e não vão entrar este ano outra vez não vão entrar? então porquê que eles vão pagar agora? não porque já mandaram embora o Kyra Lewis ah eu estou a falar da próxima época mas essa época está num Kyra Lewis para ficar fora agora na próxima época o Orbe entra ao contrato o Trey Murphy vão ter que lhe pagar na off-season e será que eles querem pagar ao Trey Murphy ou ao Orbe? é uma boa questão é uma boa questão mas deixa-me só sim eles pagando a toda a gente não tem hipótese vão ser uma equipa de tax não há hipótese nenhuma mas eles mas ajuda se eles conseguirem ser uma equipa de playoff como estão a ser não sendo este ano equipa de luxury tax significa que aí seria o primeiro ano apenas para o ano portanto eu acho que poderá haver disponibilidade para molhar o pé e depois logo se vê se é preciso ajustar mas sim são jogadores que é assim o Orbe Jones o Orbe Jones é um first team all defensive ou second team all defensive não há dúvida nenhuma o problema é que o volume que ele está a lançar não é bom sim vão trazer 4 triplos por jogo no máximo e o Trey Murphy também não está particularmente brilhante esta temporada especialmente o Trey Murphy está a ser muito a baixas expectativas ele está num slump enorme nos inícios de 2024 aliás o António Danos está sempre a dizer que espera que o All Star Break chegue para cedo porque o Trey Murphy está a precisar do All Star Break para realinhar ali o Azimut mas eu confio no lançamento do Trey Murphy se tiver lançamento na NBA que tu me peças para confiar no Trey Murphy tem um ótimo lançamento é verdade e depois daquilo se for preciso de 30 pés ou 10 metros atrás da linha de 3 pontos está em baixo eu olhava sinceramente se eu fosse aos 76ers olhava para Brandaninha é um jogador que vai entrar no seu último ano de contrato a renovação para o seu contrato vai ser muito interessante pois porque ele não vai ter o NBA e ele vai se calhar querer puxar percebe e não é só isso é o que é que os Pelicans acham ou seja vamos ter aqui o primeiro momento em que os Pelicans nos vão ter de dizer se acham que a parceria de Zion Williamson e Brandan Ingram se eles acham que é uma coisa que lhes vai dar futuro estamos a falar de dois jogadores um de 23 um de 26 que quando jogam juntos jogam relativamente bem mas que não jogam muitas vezes juntos com a exceção desta temporada e que eles ao renovarem com o Brandan Ingram vão ter dois jogadores a partir daí a 40 milhões basicamente são os dois pilares da equipa e há um cenário onde eles dizem não não dá é sim eu acho que os Pelicans estão no ganho a uma série de playoff eu acho que isso vai facilitar a decisão do front office a minha convicção é que eles vão em uma série de playoff não sei que calhem com os Nuggets mas eu acho que o resto eles podem iluminar qualquer equipa mesmo os Clippers porque eu acho que os Clippers são um péssimo os Pelicans são um péssimo matchup para os Clippers eu vi o Zion a destruir os Clippers há dois ou três dias atrás a jogar a point guard e a destruir o Kawhi tipo não há hipótese por isso eu acho que por aí eu não sei que eles apanham os Nuggets é mas eu vi esse jogo também eu vi isso também mas também vi um jogo onde os Clippers não jogaram bem e vi um jogo em que os Pelicans defenderam de uma forma que nunca mais se calhavam aliás basta ver o jogo imediatamente a seguir que foi contra os Lakers onde eles sofreram oitenta e poucos pontos na primeira parte sim mas um período é uma coisa absurda aliás o Russell também nunca mais tem um período um período daqueles é verdade é verdade houve muito lançamento que entrou mas também houve muita passadeira para o sexto e isto é mais e então no momento em que eles são obrigados a puxar o Zion mais para dentro é um é atenção eu tenho naquilo que é possível o Zion eu tenho acho que o Zion está melhor a defender o perímetro no Ball Handler eu acho que ele está melhor acho que já tem períodos em que aquilo bastava um passe com o jogador e aquilo passava agora acho que está melhor sim, lá está o Zion não é um jogador fácil de encaixar num esquema de uma equipa porque ele é um under 6 ele é um under 6 para 4 e ele às vezes quer em que ele jogue em esse que ele joga 5 e ele já as vendem que mexe a low Larry Nance e aquilo já é complicado mas vamos ver eu acredito que eles vão ganhar uma série de playoff mas terão os playoff para nos mentir apesar que sim que eu acho que Clippers e Nuggets são duas equipas mais fortes eu acho que as equipas se calharem com Clippers e Nuggets vão passar mal vão passar muito mal eu acho que a única equipa que pode dar problemas aos Nuggets tirando os Clippers são os Timberwolves que aquilo já provou com um matchup horrível para os Nuggets já no ano passado nos playoff os Nuggets os Wolves sem Nasrudis sem sem Jalen McDaniels foi complicado para Denver e este ano o jogo entre eles foi uma vitória de 20 mais pontos dos Timberwolves eu gosto do matchup para aí mas vamos ver os Nuggets tem uma grande vantagem obviamente tem o Yokits sim tem o Yokits é logo uma grande vantagem mas depois tem uma outra grande vantagem que é o tamanho da posição 3 e 4 que por exemplo como vimos nas finais Aaron Gordon e Michael Porter foram demasiado grandes para o Zitt pois mas os Wolves também tem exatamente o grande problema dos Wolves é sempre o mesmo e é por isso é que eu estou à espera que eles comecem a jogar playoff para poder tirar a ideia porque eles em vários momentos o ataque deles literalmente desaparece é fraquinho e eles quando eu estou curioso para perceber como é que o Montemores vai entrar ali então quando o Michael André sai do campo eles basta dar meter dois no Anthony Edwards aquele ataque vai por água abaixo nem é só a questão de meter dois eles basta descontrolarem-se eles descontrolam-se no ataque e depois por isso é que a cada 48 minutos de Montemores o Mike Conley pode ser uma ajuda para eles concordo sim 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 aliás eles eram a equipa ou para Tyrese Jones ou para Montemores algum eles tinham que ir buscar porque é uma garantia é que depois não é só a garantia da qualidade do próprio jogador mas é tu teres um base que consiga alimentar o Rudy Gobert quando ele precisa de ser alimentado alimentar o Anthony Edwards alimentar o Carl Anthony Town isso é muito importante e portanto sem dúvida mas voltando aqui aos Pelicans sim há várias equipas que a certa altura vai acontecer qualquer coisa nós olhamos aqui para a certa altura alguém vai ter de perder algum jogador e alguém vai ter que ser eliminado no play-in e alguém vai ter que ser eliminado na primeira ronda e alguma equipa e alguma estrela vai ficar extremamente insatisfeita porque queria chegar mais longe e portanto há aqui uma série de outros cenários que se podem abrir para os 75 e aquilo que Darren Moore fez e por isso é que eu os considerei vencedores foi sim nós não temos Joel Embiid num período e vamos sofrer sem Joel Embiid como qualquer equipa iria sofrer sem a sua principal estrela vamos acreditar vou partir do princípio que Joel Embiid estará portanto vamos tentar aqui sem causar estragos no futuro tentar manter a janela aberta para esta temporada não são favoritos se calhar não são favoritos Bossa não é favorito contra qualquer equipa claro, claro e não é só isso mesmo que que Philadelphia chegue à final se chegar com o Denver também não os considera favoritos mas a janela está ali portanto aquilo que Darren Moore foi partido do princípio que Joel Embiid estará e depois abriu todas as possibilidades podem ir ao mercado de free agents ver alguma coisa pode correr mal com algum jogador e aí Philadelphia está numa porque para além de ter o cap para além de ter os jogadores porque podes fazer signing trades tens picos 5 picos de primeira ronda no dia de draft são 5 exatamente portanto estamos a falar de uma equipa que tem e nós temos se calhar uma das picos mais valiosas porque nós temos a pica de 2028 dos Clippers de? 2028 dos Clippers ah sim 2028 é valioso qualquer equipa ninguém sabe o que é que vai acontecer sim ter dos Clippers é se calhar mais valioso do que ter dos Standard sim ah sim o Standard é mas por exemplo teres dos Lakers também poderia ser valioso e há quem tenha as dos Lakers portanto portanto ou seja isto não acontece como isto é quase um sonho molhado de um GM que é teres o melhor jogador da NBA ou o segundo melhor ou o que quer que sejam quer queiram dizer teres uma young um Upcoming Star Tires Maxi teres 60 milhões para construir um plantel teres todas as tuas sessões e ainda tens 5 piques isto para jogar no 2K era não é era um era incrível no 2K baixavas os sliders era sempre a andar sempre a andar opa os meus tempos de 2K já passaram chegou um ponto que já eu recebo um bocadinho daquilo é normal olha e então estás preparado para este para este verão? ah sim apá tendo em conta que este draft eu acho eu não sei que piques nós estamos a pique tipo 40 aqui também na 2ª ronda eu acho que aí porque neste momento este draft é fraquíssimo fraquíssimo no topo é fraco no topo não há nada extraordinário mas tem muito bons roleplayers eu acho que estás a olhar para o Bronny James? não que facada eu acho que o Bronny não vai sequer declarar-se para este ano acho que vai deixar-se para o próximo ano acho que era o melhor que eu podia fazer agora pode-se declarar mas teoricamente depois do que ele passou no verão passado é o que faz sentido sim mas é que eu estou tipo os Nuggets tiveram uma abordagem muito interessante que foi pegar-nos jogadores que têm tipo 3, 4 anos de college e podem ser bons roleplayers arranjaram o Julian Strother o Jalen Pickett e o Hunter Tyson este ano que pronto só o Strother é que está a dar alguns minutos o Christian Brown dá um exemplo desses o Peyton Watson foi um upside swing que eles fizeram e está a correr-se super bem mas este ano há muitos jogadores principalmente Wings no draft que têm 4 ou 5 anos de college basketball e projetam-se com bons muitos treinos bons treinos isso nem bem atual como toda a gente sabe é se calhar quanto mais jogadores desses tipos tiveres melhor até porque basta ver o Brooklyn Nates se toda a gente quer os treinos deles ou seja que não querem partir-se com nenhum deles e isso dá jeito principalmente quando tens o Joel Embiid e o Tyrese Max e é preciso espacamento à volta deles claro dá jeito a todas as equipas dá jeito a todas as equipas muito bem é um futuro futuro a curto prazo estava ligado à saúde de Joel Embiid esperemos que eles estejam nos playoffs porque precisamos ter Joel Embiid nos playoffs a médio prazo é um futuro que tem demasiadas avenidas para nós apostarmos as fichas numa porque são tantas coisas que vocês podem fazer que agora é preciso não dar uma de Elton Brand e assinar o All Offer de Tobias Ares àqueles contratos estúpidos bons tempos em 2019 o Elton Brand ainda está no front office é GM ele agora parece que os Ornans vão agora querer o gajo para o lugar do Capchec que agora foi vai sair lá dos Ornans podem levar a sério o Elton Brand sim nossa senhora muito bem muito bem eu gostava do Elton Brand quando ele jogava era um jogador que eu gostava não é do meu tempo não é do teu tempo não é do teu tempo era um bom era um poste era um terceiro acho que ele foi all-star algumas vezes mas era um era um bom jogador era um bom jogador não era uma estrela mas pronto olha vamos embora diz-me só uma coisa o que é que tem estado aqui atento na temporada nesta fase que há ao ressurgimento dos Warriors o que é que tem estado aí o que é que tem estado a chamar a atenção eu os Warriors eu sou muito fado do Raymond Green eu acho que quem não for fado do Raymond Green não gosta de basquetebol eu sei que o pessoal não gosta de feitiço dele mas o homem ainda contra os Santos o homem faz um jogaço completamente eu acho que se eles tiverem a estrela de Green e tendo em conta que parece que o Wiggins voltou-se lembrou-se outra vez de saber jogar basquetebol que é uma coisa interessante acho que acho que é bom para os Warriors e acho que vão ter uma palavra a dizer que eu acho que eles já não chegam aos top 6 mas vão entrar ali no play-in e no play-in é um jogo isso tem Steph Curry e Steph Curry já provou que ele só precisa de 3 segundos aquele lançamento é incrível e o passo do Brandon para Jansky é absolutamente incrível também e na próxima aquilo foi propositado não parecia mas ele depois explicou o Bradley vir a fazer o chute da gap bolinha para trás Steph aquilo foi uma jogada perfeita o Steph Curry está numa forma absolutamente incrível muito bem eu também tenho estado aqui muito ligado a esta equipa porque era uma das equipas que nós tínhamos dúvidas o que é que eles poderiam fazer no trade deadline e eu lembro-me de falar com o Ricardo aqui há uns tempos e estava a dizer que ou seja que eles eu acho que eles iam querer ver o que é que tem aqui com o regresso do German Green e eu acho que eles ficaram com a ideia de que tem ali qualquer coisa e tem estamos a falar de uma equipa que ainda há dois anos era campeã e agora com este miúdo este Podjansky que está a roubar os minutos todos ao Clay Thompson com perfeita naturalidade gostavas do Clay Thompson é free agents e eu não sei o que é que vai acontecer opa não este Clay Thompson não eu tenho visto demasiados jogos dos Warriors este ano para perceber que o Clay Thompson é que o zone tem solução já não tem é uma pena é uma pena que ele esteja a acabar a carreira assim as lesões realmente e é que depois aquilo mentalmente para ele vai ser muito complicado sim ele deu aquela entrevista no balneário onde claramente se percebeu que ele está em baixo está em baixo muito bem olha vamos embora foi um prazer espero que os teus 76ers cheguem à final e percam com os Lakers opa os Lakers queriam a minha aposta para campeões no início da época vai ficar completamente ao lado estamos com 6 vitórias nos últimos 10 jogos estamos estamos a olhar estamos a olhar agora vamos ter Spencer de Muiri e eu acho que este é o momento em que vamos mudar a nossa época é com um jogador como Spencer de Muiri portanto os meus parabéns melhor que nada melhor que nada vamos ver vamos ver acho que não acho que não nos vamos encontrar na final já jogámos esta época confesso que era perdeste o primeiro jogo em Filadélfia o Embiid deu um triplo-douple ontem e deu em 3 períodos ah mas roubado não foi? jogaram com um jogador mais tem a Dex vá tchau Pinto foi um prazer um grande abraço se conseguir afundar 3 marinhos a ver half a minute to play Bright for the lead yes Kobe Bryant gives the Lakers the lead e aí e aí e aí e aí Tchau.